É dose, pela pelada não fazer nada É dose, menina para e cura os santos que eu gosto Porra que diabo que eu não faço por um irmão Tentação É dela molhadinha lá na minha frente Fica imaginando seu rabo quente Me dizendo sim, vem Hoje eu sou só pra você, ilusão É nesse mundo que eu quero ser dono de alguém Minha sereia lindo, só te quero bem E se você me quiser, vem que tem Por isso eu rezo pra você a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu sinto o seu cheiro na sereia Eu fico com tanta saudade de você Se eu fosse um cara amargo, arrombado e cinco doces Meus sonhos na bagagem são tudo que trouxe Pra alimentar quem nesse mundo existe de maior Me alucina O jeito de olhar aquela menina Pra fingir de lago eu tenho uma piscina Tenho maconha para decorar o lugar Vou pedir a Deus pra que pra sempre tome conta de três filhos meus E hoje eu sonhei com você Por isso eu rezo pra você a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu sinto o seu cheiro na sereia Eu fico com tanta saudade de você Por isso eu penso em te comer a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu sinto o seu cheiro na sereia Eu fico com tanta saudade de você 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 Obrigado.